Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinche pros recalcados Ei Vamos tomar uma TG? Não, não posso, cara Eu não posso Meus pais tão aqui, sério Eles vão me matar Eles vão me matar Eu não vou tomar, tá tudo aceso aqui, com certeza eles vão ver Apaga a luz e toma Eu não vou tomar Apaga a luz e toma Eu não vou tomar Toma Esconde isso agora, Luiz Eles tão ali, tira, tira, tira Meu Deus, pelo amor de Deus Larga isso Ai meu Deus Tá com vergonha? Apaga a luz e toma 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 Eu vou falar tudo pra ele o que você faz Eu vou falar tudo, sua piranha Eu vou falar tudo pra ele Você pode falar tudo o que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu namorado Pode me tirar tudo o que eu tenho Pode falar tudo o que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu namorado Só não encosta no meu namorado Ai, desculpa Ai, que saudade, gente Ai, que saudade Quanto tempo Vem, como é que tu anda? Ai, eu estou normal Com minhas pernas Sempre, mas sempre Eu entro Sim, você é muito engraçada, amiga Ai, nossa Não Acabei de entregar um currículo aqui na agência Olha quantos currículos eu estou a entregar hoje Nossa, nem me fala Não, tem Fui despedida do seu Zé ali Nossa, eu estou a 5 meses sem emprego Eu não consigo arranjar Eu tenho um monte também Meninas, traz o currículo que o João dá trabalho Acho que eu acabei de criar um funk Meninas, traz o currículo que o João te dá trabalho Meninas, traz o currículo que o João te dá trabalho Desce e rebola a sua gostosa que eu me amarro Desce e rebola a sua gostosa que eu me amarro Desce e rebola a sua gostosa que eu me amarro Oi, tudo bem? E aí? Qual será a cor de hoje para as suas belas unhas? Ai, hoje eu quero inovar Eu acho que eu quero uma cor nude Nude? Ah, tá Vou pedir para a Amanda Amanda, Amanda nude, por favor Amanda, Amanda nude Amanda, Amanda nude Só um pouquinho Obrigada, Amanda Amanda, 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 Amanda nude pra mim Amanda, 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 Amanda nude pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Oh, tentação Fora do normal Quem tem motor faz amor Quem não tem passa mal Oh, tentação Fora do normal Quem tem motor faz amor Quem não tem passa mal One for the paper Two for the money Break that Um, tentação Um, tentação епitiên Obrigado.